Eu já mostrei pra vocês, é a coisa mais linda, né? E, gente, olha, pra eternizar alguns momentos, pra deixar um ursinho desse simbolizando o seu negócio, esse daqui vai direto pra Autocas de Vila. Aliás, um beijo pro Arthur. Essa maravilhosa arrasa. Eu tô feliz da vida de te receber. Dá um abraço aqui, antes de tudo. Meus parabéns. Gente, não é tudo lindo? Cris Gonçalves, tá? E ela realmente pode fazer o que você imaginar. E a proposta dela é incrível, que é transformar uma peça de roupa em um ursinho de memória. Sim. Olha que máximo. A pessoa te manda uma peça de roupa e você faz? Isso, pode mandar. Geralmente, o que eu recebo muito é o macacãozinho, que a mamãe tira o bebê da maternidade. Às vezes vem uma mantinha batizada, peça de batizado. É mesmo pra eternizar aquele momento. Olha que coisa gostosa. E aí a criança vai ter um ursinho ou uma naninha e ela vai falar, isso aqui foi feito com o meu primeiro macacãozinho. Sim. Eu coloco daí, no caso eu tenho a bordadeira, eu coloco o nome e os dados do bebê. Dato de nascimento, peso, altura. Tem algum aqui que foi feito assim? Tem, tem sim. Esse primeiro aqui, ó. Esse? Esse. Ai, gente, vamos ver. Esse é da minha sobrinha Isabelle, que ela tá lá te assistindo, viu? Ah, Isabelle, olha que fofura. Isabelle, que nasceu dia 21 de abril, fez aniversário quase agora junto comigo. Eu fiz 22, Isabelle. Olha lá. E esse era o macacãozinho dela? Isso, o macacão que a minha irmã tirou, ela da maternidade e a faixinha de cabelo também. Ah, pronto. Tá lá pra sempre registrado. Amei a ideia. Então, vamos aprender aqui algumas coisinhas. Claro que não vai dar pra gente aprender tudo. Você dá aula? Eu dou aula. Dou aula presencial. Você pode fazer aulas também com a Cris Gonçalves. Ela tá lá em Tatuí. Tatuí. É isso? Boladinho de Sorocaba lá. Ó, Cláudio. Então, o macacão vem assim pra mim. Ele vem inteiro, né? Uhum. Com as manguinhas aqui, eu já separei. Primeiro passo é separar todas as peças, ó. Eu abro. Em seguida, eu venho com o molde. E é a hora que a gente tem que tomar mais atenção. Porque o molde, ele tem que encaixar e tem que dar a quantidade de peças necessárias. Depois disso daqui, a gente já começa pela montagem, ó. Tá, que aí o corpinho do ursinho, ele é o básico que você faz com esse feltrinho gostoso. Isso. No caso, o ursinho da memória, eu faço ele todo com a roupa do bebê, a cabecinha. E a mãozinha, eu faço com a pele. Tá. Que no caso aqui, eu tô usando o Soft Baby, que ele também é anti-alérgico. Uhum. Tá? Depois que a gente risca todo o molde, aqui eu trouxe as pecinhas separadas. Eu vou explicar esse daqui, ó. Esse daqui é a parte da frente, que é a parte assim, um pouquinho... A única parte chatinha, porque o resto é super tranquilo. A gente corta as orelhinhas, que são assim, ó. A orelhinha. A gente passa uma costura, desvira a peça, e olha o que a gente usa pra encher. É uma fibra sintética. Ó, Cláudio. Ela lembra um algodãozinho, só que você vê que eu toque isso. A gente enche um pouquinho e coloca aqui, ó. Marca o centro da cabecinha. Eu coloco, né? Ah, essa é a cabecinha. Essa é essa partezinha aqui. Isso. É a parte da frente. Tá. Daí a primeira coisa que a gente faz, a gente vai centralizar aqui, marca o centro, dois dedinhos pra cá, dois pra cá, e coloca a orelhinha já pra ela ficar aqui certinha, ó. E você pode fazer tanto ursinho quanto ursinha. Tanto ursinho quanto ursinha. Ó, o do Arthur mesmo foi feito um ursinho. Tá, com óculos e tudo. Com óculos e tudo, né? Que fofura, gente. Essa parte aqui, que é um pouquinho mais chatinha só de fazer, eu achei até que eu tinha trazido aqui. Essa daqui mesmo. Ó. O molde da cabecinha à frente, ele é assim, ó. Essa parte. A gente encaixa esse daqui. De que forma? Vai marcar meio e meio, coloca aqui e costura. Pra ficar certinho. E ele fica assim, ó. Fica perfeitinho. Aham. O próximo passo, a gente fecha aqui, ó. Junta bem as costurinhas. Pode até alfinetar, se quiser. E passa uma costurinha aqui, ó. Uhum. Tá? Daí ele vai ficar... Já, ó. Ó, já tem carinha de ursinho, gente. Já tem a carinha. Que coisa mais linda. É encher. Daí a gente vem com a parte de trás, a gente emenda aqui e passa uma costura. Uhum. Tá? Desvira, enche e ela vai ficar assim, ó. Enche, gente, sem dó. Sem dó mesmo, ó. Pra ela ficar bem... Ficar firme. Ó, bem firminha. Tá. Tá? Feita a cabecinha e cheia, a gente já vai pegar as outras partes. A gente vai prender a cabecinha no corpinho. O corpinho é uma bolinha. Uma bolinha. Só que ela é mais ovalzinha um pouco. Como que a gente vai fazer essa costura? Em cima, embaixo, a volta toda. Quer que eu faça, Cláudio? Eu acho que nem precisa. Porque, na verdade, o que eu tô pensando, sabe, Cris, é que, assim, claro, a Cris vai deixar o molde, mas o mais legal é você entender como é rico você criar uma peça afetiva. Sim. E o talento da Cris é da Cris. O jeitinho dela fazer as peças dela, que você pode ficar curtindo um pouco aí, é dela. Então, eu vou falar que você vai entrar em contato com a Cris pra fazer a sua encomenda. que eu acho que é o mais importante. Sim. E eu quero que todo mundo que tem o bebê, que tem a primeira roupinha ou a segunda, já faça uma encomenda. Você demora pra entregar? Olha, Cláudio, a demanda tá bem grande. Então, é de 25 a 30 dias. Mas vale a pena a espera, porque aí é uma lembrança pra sempre. Sim. Né? Sim. Que massa. E fica assim, é pra eternizar mesmo, né, Cláudio? É pra eternizar. É pra eternizar mesmo, aquela roupinha, deixa de enfeite no quartinho do bebê. Eu tenho até cliente que colocou num saquinho de celofane e fala, Cris, dali não sai. Fica ali guardadinho. Que coisa boa. Que lindo, meus parabéns, Cris. Obrigada, Cláudio. Olha, Cris Gonçalves, ela tá no Instagram como Cris Goncalves, underline ateliê. Pega essa dica pra você presentear alguém que você ama, as vovós, as madrinhas, né? Sim. Então, Cris Goncalves, underline ateliê. No Face é Cris Gonçalves. O WhatsApp é o 15997353711. 15997353711. Você tá de parabéns. Obrigada, Cláudio. Muito lindo, muito bom gosto e super ideia. Obrigada. Deus te abençoe. Cada vez mais. Amém, amém. Coisa linda, né, gente? Olha. Ah, que maravilha. E você faz tudo quanto é tipo de enxoval de bebê também? Enxoval faz com o prédio de confite desse. Que coisa boa. Então pode encomendar tudo direto com ela. Direto de quem fabrica. Isso aí é bom, hein? Tchau, tchau, tchau.